As princesas falam meus parceiros, tá gravando, tá gravando, e aí quase muito tempo que eu não gravo vídeo de Javaki Live, saudades mesmo de gravar vídeo tipo Javaki Live, gravar vídeo atualizando vocês, atualizando vocês, aqui esse é meu personagem, achei bonito viu, tá lindo. É, atualizando vocês, atualizando vocês, aqui, esse é meu personagem, é, tá muito bem né, meu personagem, parece um MCG, vou colocar uma foda pra vocês, MCG de 2012 até 2013 mesmo, caramba, coloca aí, coloca aí, colocou? E aí, quase muito tempo que eu não gravo vídeo de Javaki Live, saudades mesmo, de gravar vídeo tipo, Javaki Live, gravar vídeo, atualizando vocês, atualizando vocês, aqui, Esse é meu personagem, é, tá muito bem né, meu personagem, parece um MCG, vou colocar uma foda pra vocês, MCG de 2012 até 2013 mesmo, caramba, coloca aí, coloca aí, coloca aí, coloca aí, Beleza, beleza, mano, parece muito, foto de MCG de 2013 até 2014, caramba, vamos lá, deixa eu, eu sempre vou no café galera, porque, porque tem bastante gente pra conversar também, Tá, deixa eu ver aqui ó, vambora, eu sempre dou bodinha pros meus amigos aqui, tá, ou caramba, caramba, bom, tá bom tá bom tá bom eu sempre eu sempre vou fazer isso ó e aí e agora sim eu vou botar aqui o sol né o o o o o o caramba vou ter errado pera aí o meu entrar lá no café de novo vamos entrar lá no café de novo, começando bem, começando bem, começando bem hein, vambora ae, começando bem, né, começando bem, então vamos lá, esse vídeo não vai ter nenhum bom, vamos lá, vou dar o que a peixão bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, deixa eu mostrar minha casa pra vocês, galera, pro vídeo ficar, ô propaganda, pro vídeo ficar dinâmico, por aí, meu Deus do céu, vocês, moro caramba, nem vou, nem vou dar pausa, moro caramba, tá? Eu vou dar pausa e vai ser assim, logo, o vídeo. Agora eu vou fazer aqui, lá, ficar com a mania, tipo, a gente sai da sala, beleza, tal, a gente sai do quarto, beleza, tal, do jogo, né, na verdade. É, aí, quando a gente sai, do nada brota uma propaganda, do nada brota uma propaganda da Shopee, coloca uma propaganda de, sei lá, da Fiat, Cronos, ou, não sei, ou do Burger King, sei lá. Olha, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, tá online hoje. Olha. Tá, vambora, tchau, vambora, tchau, vambora pra continuidade. Ih, vai vir propaganda, vai vir propaganda, melhor eu vou sair daqui, porque se vai vir propaganda. Oi, amigo. Oi, amigo. Tudo bem com você? Aí, eu sempre boto, tipo, assim, eu, mano, eu me preocupo. Falando na real, falando na real. Falando na real, galera. Tirando o jogo, eu me preocupo muito com as pessoas que eu, que eu tenho, tipo assim, um tipo de amizade, entendeu? Eu me preocupo muito, tá? Me preocupo muito mesmo. Me preocupo muito. Me preocupo muito. Depois eu falo com ele. Na verdade, eu tô ligado aqui no jogo. Vambora. Deixa eu ver o que eu posso pensar. Cabelo do Justin Bieber. Ah, galera, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Pera aí. Contar uma coisa pra vocês. Calma aí. Sim, eu virei. Eu vou dar um zoom até no meu boneco. Sim, eu virei o zoom. Sim, eu virei o... Um papai noel da shopping. Que fica dando presente. Eu dei, tipo assim, duas... Dois presentes pra uma amiga minha. Duas presentes pra uma amiga minha. Quer dizer, dois presentes pra duas amigas minhas. Uma que se chama Cass Oficial. Não sei se ela tá assistindo esse vídeo. Cass Oficial, comentei nesse vídeo. Ah, eu esqueci comentar também. Tamo junto. Vambora. Vambora aqui. Vambora. Ahn. Ela gostou... Ela gostou da casa. Que eu dei a casa dela. É... Muito dinheiro. Galera, eu... Eu dei porque... Eu dei... Eu dei a casa pra ela. Pra vocês não pensarem em mente poluída. É... Pra vocês não pensarem... É... Eu dei a casa de presente porque... Eu queria... Eu queria dar a casa de presente mesmo. Tamo junto, né? Bom... Olha... Olha... Olha o estado. Olha o estado. Pera aí. Deixa eu tirar aqui o boneco aqui, ó. Pera aí. Deixa eu... Deixa eu botar aqui o boneco. Bem pertinho aqui. Bem pertinho. Olha o estado... Desse personagem. Olha o estado... Desse... Personagem. Olha o estado desse personagem. Muito ruim, cara. Muito ruim. Muito ruim, mano. Vai falar por sinceridade. Muito ruim mesmo. Tamo junto, né? E... Espera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê o último diamante aqui? O último diamante... Eita, poxa. O último diamante... O último diamante deve estar aqui. Boa. É bom que a gente ganha ponto, né? É bom que a gente ganha ponto. Bom, quem tá falando no vídeo de hoje? Vamos falar pro clube. Pra casa de emoção. Vai lá. Vai lá, se você vai dar aí, galera. Eu dei essa casa pra ela aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Essa casa de piscina. É muito cara. Vem mais uma... Não, então. Coloca aí, editor. Na verdade, 18. Coloca, né? Coloca aí, editor. É... Deixa eu... Vou abrir aqui. Vamos lá, ó. E aí? Ele... 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 Eu sempre gosto de fazer isso aqui, né? Eu gosto de fazer isso. É... galera eu sempre gosto de também de gente conversar com as pessoas eu vou conversar com essa pessoa aqui também quero comer caramba mano pior que tem que tirar amigo da pessoa ai oh caramba mano espero que a pessoa sente galera esse é o meu perfil quem quiser virar amigo meu tá ai ó quem quiser virar amigo meu tá ai o perfil é só é só mandar pedido tá é só mandar pedido só mandar pedido que eu tô aceitando tá manda aí pedido que o jornal da shopping que o jornal da shopping acerta tá aqui ó esse é meu esse é meu código pra vocês pra vocês aqui esse é meu código de amizade dá o zoom ai esse é meu código ai de amizade pra vocês me adicionarem tá esse é meu código ai de amizade tá bom bom deixa eu ver se eu posso fazer pra pra caber um minuto mais um minuto de vídeo mano deixa eu ver se eu quero mais um minuto de vídeo vou pra festa né vou pra festa pra caber um minuto mais um minuto de vídeo pra 얘 propaganda propaganda vocêsm vão susurar todas essas propagandas vai então vai dar 1 1 minuto de duração de vídeo 1 minuto vai ser não apare o barulho do ventilador, duração de vídeo, 400 minutos, não sei quanto tempo vai dar de vídeo, tá? tamo junto, vamo lá, vamo ver o que tem aqui eu não sei se a gente não tem tanta elegência em conversão tá vambora oi tudo vocês galera que quiser melhorar mesmo tá aí ó é Jonas Jonas Rosa tá É aqui o meu nome da vida real, já é legal Calma, mas eu volto Vou começar a dançar um pouco aqui Só dá pra... Eu tô fazendo isso, só pra dar um minuto nesse vídeo Não sei como é que vai dar Tamo junto É nóis Valeu família Deus abençoe Eu vou finalizar com vocês Mostrando o rosto Valeu Fui E aí galera Mano, o vídeo é grande Tamo junto É nóis Dê seu like Valeu Tchau Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo gigante Valeu Tchau Tchau Tchau